O Palácio del Te foi construído em 1525 em Mantua, na Itália, desenvolvido pelo arquiteto e pintor Julio Romano e encomendado para ser o palácio de lazer para o quinto marquês de Mantua, Frederico II Gonzaga e a sua família. O palácio, localizado na área suburbana, anteriormente era o local do estábulo dos cavalos do pai de Frederico, e foi escolhido como local de construção do palácio. A intenção era ser um local para se descontrair dos deveres institucionais com sua esposa e família. O edifício se mostra fiel a pensamentos maneiristas e alguns aspectos clássicos, com capitéis, frisos decorados, arquitrave e frontões, trazendo sempre o arco pleno, tanto exteriormente quanto interiormente nos ambientes, com características estéticas bem semelhantes à greco-romana. Possui dois pavimentos, o segundo sendo considerado a área mais nobre. As colunas são feitas de mármore bruto, muitas vezes não trazendo os vãos nas medidas exatas, e são menores de tamanho devido às dimensões da construção. O mármore também é usado lapidado em diversas partes do edifício. As paredes são feitas em um ciliar rústico, que consiste em empilhamento de blocos de pedra. Nesse caso, são homogêneos e suaves, trazendo nas paredes e colunas revestimentos com espetsato, na qual se usa gesso triturado e tingido para dar profundidade e detalhes. A parte externa do palácio já foi pintada, porém isso se perdeu com o tempo, sendo preservados somente as pinturas internas do palácio. Já a construção possui uma planta simples e reta de dois pisos e se forma em torno de dois pátios. O pátio maior tem quatro direções, cercado de colonatas que se interligam na frente do pátio, onde se encontra uma colonata semicircular de capitais dóricos chamada de Cedra. Há uma grande lodia, que é uma passagem para um pátio menor e mais reservado com menos presença de janelas, que divide o ambiente em três naves, a nave principal com um teto em abóbada de barril completamente ornamentado e as duas outras naves de teto plano. Essa entrada é composta por três arcos destacados de colunas duplas, também capitais dóricos. Nesse pátio interno se localizam também as entradas para diferentes ambientes internos do palácio, não tendo uma principal, que é um edifício em forma retangular. Há também um jardim de árvores um pouco mais reservado, com forma semicircular, que complementa os fundos do palácio. No interior se ambienta o mesmo aspecto rústico, com muitos detalhes esculpidos nas paredes e ornamentos, ora mais simples, ora mais filmativos, com muito foco no teto, principalmente os ababadados. Suas portas e paredes são ordenadas por ouro, prata e bronze, e as lareiras fitas de mármores nobres e com aplicações de couro dourado e prateado. Mas as grandes atrações do lugar são os afrescos e pinturas nas paredes, que se seguiram por dez anos sendo feitas após a construção do edifício, por diversos artistas, como Benedetto Pagni e Rinaldo Mantovano. Se dispondo assim por todos os cômodos, porém com destaque para as dezesseis salas principais de temáticas diferentes. Destacando três delas, temos a Sala dos Gigantes, que é o salão mais conhecido do edifício. Possui a fresca do chão ao teto, que nos traz a sensação de unificação desse ambiente. Ilustra a rebelião dos gigantes e seu desespero, tentando escalar e chegar ao Monte Olimpo para atingir Zeus, representando assim a mitologia grega. Também é destacado o trono vazio de Zeus, por Rinaldo Mantovano. Ao Salão dos Cavalos, que foi o salão de baile dos Gonzaga. Possui retrato dos seis corséis favoritos do Gonzaga, destacando abaixo o nome de cada um deles e uma paisagem naturalista, com mais representações mitológicas. Possui uma grande lareira em mármore de Istria e uma câmara onde há retratos da família. O teto de madeira, dividido em quadrados, é ornamentado com querubins. Além desse, há também o salão de amor e psique, que foi a sala adiantar da família, com paredes completamente decoradas, em homenagem ao amor de Gonzaga por sua mulher, retratando o mito romano da psique, que representa a personificação da alma, e diversos episódios da mitologia romana entre Marte e Vênus, incluindo um banquete olímpico entre os deuses. O Palácio del Te é a obra arquitetônica mais célebre de Júlio Romano, um dos principais alunos e ajudantes de Rafael Sanzio, que viu no edifício a oportunidade de expressar a sua forma de pensar sobre a arquitetura. Teve extrema importância para a consolidação do maneirismo, movimento que propõe a ruptura da simetria perfeita do Renascimento, sem a quebra da beleza, que se localiza entre o período do Renascimento e o Barroco. Essa influência é percebida no seu interior, pelos afrescos de corpos que não representam medidas humanas, e também na quebra da proporcionalidade de suas dimensões, pois não há proporção idealizada devido à horizontalidade do palácio, resultando em colunas mais curtas, e que variavam também sua distância, características que contrariam a idealização de simetria. Não apenas isso, como também aplicou a frescos não apenas seus, como também de outros artistas maneiristas. O palácio passou por diversas restaurações, por ter sido desgastado ao longo do tempo, o que causou mudança nas portas e em alguns acabamentos também. Se transformou de uma residência para um palácio histórico, então muitas mobílias ornamentadas que uma vez compunham o ambiente foram removidas. Atualmente, o Palácio del Te é um museu cívico aberto para visitas. O ingresso pode ser comprado no próprio local ou via internet, e é reconhecido como uma das maiores atrações turísticas de Mantua e da Itália. Aqui estão as fontes utilizadas para essa análise. Muito obrigada a todos! Obrigada!